Existe um erro fatal que as pessoas cometem, e cometem muito, que é fazer a criação do índice devidamente, você aparentemente está criando da forma correta, nos campos que vão ser utilizados para poder fazer consulta, mas eles estão sendo criados no momento errado. Muito boa noite, pessoal! Deixa eu só abaixar um pouquinho o volume da música aqui, agora sim. Estamos aqui ao vivo para o novo programa, que é o AceleraMQFS. Nesse programa a gente vai discutir maneiras de, várias maneiras, de como acelerar o seu banco de dados. Então, eu sou o Edson Begore, para quem não me conhece, não sei se tem alguém novo aqui no canal, mas hoje a gente vai falar sobre três erros fatais que acabam com a velocidade do seu relatório, certo? Então, deixa eu só colocar aqui na câmera com o chat para ver o pessoal. O pessoal já está chegando aí, o pessoal já está dizendo boa noite, boa noite a todos, o Alexandre, o Peter, José Mar também. Então, sejam todos muito bem-vindos. Ele acabou limpando o chat aqui para mim, mas só digitar o chat aí, tanto no YouTube quanto no Facebook, e ele vai aparecer aqui na tela para a gente, certo? Então, maravilha! Está tudo certo aqui. Então, o que a gente precisa fazer aqui agora? Olha só. A gente precisa observar quais são os três erros fatais. Existem mais do que três erros? Com certeza, existem mais do que três erros que podem acabar com a velocidade dos seus relatórios. Relatório é uma coisa que a gente precisa ter velocidade sempre, afinal, o seu cliente não quer ficar perdendo tempo com o relatório, com extração de relatório. Ele quer ter a informação rápida ali, para ele poder tomar as decisões dele. Beleza, então, existe muita importância na gente ter velocidade no nosso relatório, e quanto mais rápido for, melhor. Vamos lá, sobre relatório lento. O que é um relatório lento? Apesar de parecer muito óbvia essa situação, tem situações em que parece que o nosso relatório está rápido, mas, na verdade, ele está com uma péssima performance. Ele poderia ser muito mais rápido. Por exemplo, se você mensurar só a quantidade de tempo que um relatório está sendo exportado, você vai cair no erro de pensar, não, esse relatório aqui está rápido, então eu não preciso olhar ele. Só que se ele poderia ser dez vezes mais rápido, seria muito melhor, né? Seu cliente, com certeza, ia perceber. Um relatório lá que leva, sei lá, 30 segundos para poder ser gerado, um relatório com muita informação. Daí, de repente, você consegue transformar esse relatório para, ao invés de ser exportado em 30 segundos, ser exportado em 3 segundos. Já pensou que maravilha? Isso seria dez vezes mais performance, certo? Então, você consegue, em inúmeras situações, melhorar a velocidade do seu relatório. Então, não necessariamente um tempo curto quer dizer que o relatório está na melhor performance dele. Então, a gente precisa melhorar sempre, ter o cuidado sempre de olhar a performance dos nossos relatórios para que ele obtenha o melhor tempo possível, independente se já está num tempo baixo ou não. Então, um relatório lento, ele não é simplesmente pelo... Aliás, um relatório rápido, né? Ele não é simplesmente rápido pelo tempo que ele leva para ser exportado, mas, principalmente, na quantidade de recursos que ele está utilizando do seu servidor. Quantidade de leitura em disco, memória RAM, se ele está ocupando demais, enfim, se ele está exigindo muito do servidor. Porque todo relatório, que ele tem uma velocidade não tão boa, ele sempre vai consumir mais recursos do servidor, o que compromete a utilização de outros usuários que nem estão mexendo com o relatório. Por quê? Porque você está consumindo mais recursos do seu servidor, seu servidor automaticamente vai ter menos recursos para distribuir para outras conexões, certo? Então, é extremamente importante que a gente cuide dos nossos relatórios aí de forma bem carinhosa, né? Vamos dizer assim. Então, um relatório é considerado lento quando ele faz mais leituras do que o necessário, certo? Então, ainda mais quando você tem um SSD, por exemplo, ele é super rápido. Só que você pode estar fazendo muito mais leituras do que o necessário e aí acaba que seu relatório não é tão rápido quanto poderia e a gente sabe que o Firebird tem capacidade para isso, certo? Então, vamos lá. Como que a gente faz para poder identificar, então, o relatório, se ele está lento ou se ele está rápido? Então, tem muita gente que utiliza, inclusive, aquela aba de performance do ibexpert para a gente poder observar se a quantidade de leituras dele está sendo feita de forma indexada ou não indexada. Isso é um norte, mas isso não é o que determina se o relatório está na melhor performance possível dele ou não, certo? Então, como eu falei lá no começo, existem vários motivos para o relatório ficar lento, mas a gente vai abordar os três aqui que são os principais. E a vantagem desses três relatórios, desses três erros fatais que a gente vai comentar, eu coloquei esse título justamente de propósito, tá? São erros fatais, porque se você cometer ele em qualquer relatório, vai dar problema, certo? Qualquer relatório, independente de como você está construindo ele, tem situações. Por exemplo, vou fazer um subselect. Ele acaba sendo mais rápido ou mais lento, dependendo do jeito que você está escrevendo. Então, o subselect, ele não é lento sempre. Ele é lento dependendo da forma que você utiliza ele, dependendo do objetivo do relatório, certo? Então, tem situações em que você tem coisas que pioram ou melhoram a performance. Se você cometer esses três erros aqui, você com certeza vai ter problema de performance em todos os relatórios. Outra vantagem desses detalhes que eu vou passar aqui, nessa aula desses três erros fatais, eu vou comentar sobre os três erros fatais e como evitar eles, certo? Então, a vantagem é que você não precisa gastar dinheiro com alteração de hardware para poder ter uma performance melhor se os seus erros são esses aqui, certo? Então, claro, hardware melhor melhora a performance? Melhora. Só que se ele não for o motivo principal da lentidão do seu relatório, você com certeza vai ter que mexer em outras coisas, certo? Mas, nesse caso aqui, você não precisa mexer em nada de hardware para você poder obter essa performance melhorada, beleza? Eu vou mudar aqui a tela para... a câmera para a tela do meu computador, certo? Então, por enquanto, aqui o chat vai sumir um pouco. Vamos lá, conteúdo, beleza. E a ideia aqui é o seguinte, o primeiro erro... o primeiro erro que acontece muito, certo? Já tem bastante tempo que tem o canal aqui, mais de dois anos aqui só no MQFS, e no canal eu observo muito isso, muitas pessoas que cometem os mesmos erros, certo? E esses erros, eles são pontos cegos para essas pessoas, porque elas normalmente não enxergam esse problema, certo? Então, é extremamente importante que vocês tomem esse tipo de cuidado aqui para a gente não cair nesses problemas. Então, o primeiro problema aqui é pensar que a criação de índice resolve a sua performance. Mesmo que você crie índice, esse índice esteja sendo utilizado pelo Firebird, não quer dizer que você está conseguindo a melhor performance possível, certo? Então, essa performance que você pode obter criando índice, ela é válida em uma específica situação, certo? Primeiro que não adianta ficar criando índice para tudo. Outra que se você criar índice da maneira incorreta, você simplesmente não vai conseguir ter benefício com isso. Pode até ter benefício, mas é um benefício meio que mascarado, vamos dizer assim, certo? Então, primeiro detalhe, somente criar índice não resolve. Existe um erro fatal que as pessoas cometem, e cometem muito, que é fazer a criação do índice devidamente, você aparentemente está criando da forma correta nos campos que vão ser utilizados para poder fazer consulta, mas eles estão sendo criados no momento errado. Eu vou explicar isso aqui na prática para vocês, certo? Então, eu vou vir aqui na parte de tabelas, vou criar uma nova tabela, e essa tabela vai se chamar produto teste, certo? A tabela produto teste, ela vai ter um campo ID que vai ser um autoincremento, então, e uma APK também. Vou marcar aqui como autoincremento da versão 3.0 em diante, certo? Independente do autoincremento que você tiver aqui, isso não vem ao caso nesse momento. E vou criar aqui um campo data, que vai ser do tipo date, certo? Só esses dois aqui já vão ser suficientes para eu poder explicar o que eu estou querendo passar aqui para vocês. Beleza? Então, vou aplicar aqui o raio, certo? Para a gente compilar as alterações que foram feitas, e no caso é uma criação de tabela, e também aqui uma alteração de tabela adicionando APK, certo? Em cima do campo ID. Não precisaria fazer separado, mas o IB Expert faz, não tem problema nenhum, certo? Vou dar um commit aqui e pronto. Eu tenho esses dois campos aqui, e perceba, aqui na parte de índice, já foi criado automaticamente o índice do campo ID, beleza? O que eu vou fazer aqui agora? Olha só, eu vou dar uma seta para baixo e vou criar um índice aqui, em cima do campo data, por quê? Data normalmente é um campo que é muito utilizado para você fazer as pesquisas. Por exemplo, eu estou utilizando uma tabela de venda, eu tenho um campo de data de venda e eu quero fazer filtro por ele. É muito provável que você vai sempre filtrar pelo campo de data, certo? No caso dessa tabela produto teste aqui, é só um exemplo, tá? Poderia ser qualquer nome de tabela aqui, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Criei aqui o índice no campo data, vou compilar aqui as alterações e dar um commit, certo? Nesse índice. Beleza. Fiz a criação desse cara aqui. A tabela está vazia ainda, então nesse momento eu vou fazer o quê? Deixa eu cancelar aqui a transação, né? Vou vir aqui, aproveitar o IB Expert, que ele me ajuda nisso, tá? Talvez nem todos tenham, porque esse daqui, se eu não me engano, é um recurso da versão paga, tá? Então tem aqui, Test Data Generator. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou gerar dados para a tabela produto teste que eu acabei de criar, então ela está aqui. O ID, eu não vou mexer nada nele, porque ele é alto incremento, então ele vai ser preenchido automaticamente. Vou preencher somente o campo data com valores aleatórios e vou colocar aqui, ó, 1 do 1 de 2022 a 31 do 1 de 2022. Daí ele se vira para colocar datas aleatórias aí entre esse período, beleza? Vou colocar aqui, ó, 5 mil registros e vou deixar o commit aí a cada mil, certo? Então de mil em mil ele vai dar um commit, certo? Vou rodar, só esperando aqui ele gerar toda essa inserção de dados e aí vocês vão ver o que vai acontecer, certo? Então, perceba, fiz aqui a inserção de todos os dados, vou até fechar essa tela aqui porque a gente já fez a inserção, vou vir aqui em data e agora eu tenho dados da tabela todos preenchidos, certo? Tenho 5 mil registros aqui preenchidos na tabela produto teste. Maravilha! Vou confirmar aqui na parte de índices e olha só, eu tenho índice no campo ID e tenho índice no campo data. Beleza! O que a gente precisa fazer aqui agora? Olha só, select, deixa eu só colocar minus aqui, select from produto P, produto teste, né? Produto teste, só colocar aqui junto, beleza? P e aí vou colocar assim ó, P ponto ID e data, certo? Então eu coloquei esses dois campos aqui que são os dois que eu tenho aqui na tabela. Se eu dou um shift F9, estou fazendo uma leitura completa aqui, 5 mil registros de forma natural, beleza? Isso aqui é a forma mais rápida de se fazer uma listagem já que eu não estou filtrando por nada, então ele pega na ordem que foi inserido. Maravilha! Mas não é isso que eu quero mostrar aqui para você agora. Lembra que eu criei índice em cima do campo de data, certo? Vou colocar aqui ó, where p ponto data igual abre e fecha aspas e vou colocar aqui ó, deixa eu pegar uma data que existe. Bom, já que eu coloquei ano de 2022, vou colocar aqui 30 do 1 de 2022. Beleza! Vamos ver se tem algum produto cadastrado assim, aleatoriamente, né? Nessa data. Shift F9 aqui, perceba que tem vários produtos, vamos lá. Então ele tem 97 registros inseridos, agora observe a aba performance e você vai se surpreender com isso, com certeza. Olha só, ele fez a leitura dos 97 registros, certo? Apenas dos 97. Lembra que eu fiz uma leitura aqui com o Shift F9 para ele utilizar o FETAL, ou seja, ele utilizou a indexação, se eu observar aqui o Plan Analyzer, olha só, ele fez a utilização do produto teste IDX1 que é em cima do campo data. Então eu criei o índice e o índice foi utilizado. Ah, Edson, mas não está certo dessa forma? Até está, mas tem uma coisa que muita gente deixa passar e isso acontece muitas vezes quando você tem um banco de desenvolvimento preparado, por exemplo, deixa eu só cancelar aqui a transação. Então a gente tem um banco de desenvolvimento preparado lá, um banco zerado, vamos dizer assim, esse banco zerado, você tem lá todos os campos, todas as tabelas, todas as proceduras, mas não tem dados nenhum lá dentro, certo? Tem índice, tem tudo, mas não tem dados, certo? Por quê? Quando você entrar no seu cliente novo, você vai capturar os dados dele, vai jogar para esse banco de dados zerado e aí vai colocar o banco de dados lá no cliente, certo? Beleza. Daí a gente está falando de estruturas muito mais complexas do que as que a gente acabou de criar aqui da produto teste, certo? Então o que acontece? Só o fato de ter criado o índice aqui no campo data, a gente teve a sorte de ele ter encontrado esse índice aqui, mas foi sorte, não foi tiro certeiro, vamos dizer assim. Por quê? Porque veja bem, um detalhe que provavelmente passou desapercebido de todos vocês aí, tá? Eu acredito que tenha passado desapercebido, é justamente quando a gente entrou aqui para fazer a criação de índice, a gente criou, e isso acontece no banco zerado de vocês, a gente entrou aqui, criou o índice e a estatística, tanto da PK quanto do campo data, estão zeradas, certo? O fato delas estarem zeradas significa que o Firebird não tem uma orientação, um norte para ele saber qual é o melhor índice a se utilizar em determinada consulta, certo? Então, nesse caso aqui, a gente fez um filtro em apenas um campo, no campo data aqui, que é o único que tem, então a gente fez apenas o filtro em um campo só, nesse campo data, e aí o Firebird pensou, bom, só tem esse campo aqui no filtro, só tem esse índice no campo data, vou usar ele e seja o que Deus quiser, certo? Só que, o fato de não ter estatística aqui atrapalha, por quê? Porque as estatísticas, elas servem para o Firebird ter um norte para ele saber qual é o melhor índice naquela situação, certo? Quando a gente tem estatística zerada, ele não tem norte nenhum, ele dá um tiro no escuro e tem a sorte de tentar achar, ainda assim ele conseguiu achar nesse caso, mas quando a gente fala de estruturas muito mais complexas, você tem vários índices aqui zerados, às vezes, o mesmo índice em cima do, aliás, o mesmo campo possui dois índices, um crescente, outro decrescente, e aí o Firebird simplesmente não tem uma orientação aqui para poder encontrar, por quê? Porque quando você criou o seu banco de dados, ele não tinha nenhum dado, as estatísticas estavam zeradas, depois você fez a alimentação da tabela, que foi o que a gente fez aqui, primeiro criou o índice, depois alimentou a tabela e a gente não fez o recálculo de índice aqui, certo? Então, esse recálculo de índice o banco de dados não faz sozinho, você precisa, com certeza, fazer esse recálculo periodicamente, porque esse cálculo aqui é baseado nos dados que estão preenchidos na tabela, imagina que você cria, olha só, imagina que você tem um livro, esse livro, você precisa escrever o índice dele, o sumário dele, antes de ter as páginas de conteúdo, certo? Então, você tem um livro, você tem a missão de escrever o índice antes das páginas de conteúdo, o que você vai fazer? Que número de páginas você vai referenciar lá dentro desse seu sumário? Você não tem essa informação, você não tem os dados lá dentro para você poder indicar onde é que está esse índice, então, quando você cria um índice, a mesma coisa no Firebird, quando você cria um índice em cima de uma tabela vazia, é um índice que não serve para nada, ele é um mais ou menos, certo? Então, o Firebird, nesse caso, ele pegou o índice de data, ele conseguiu encontrar esses dados aí nessa tabela, de forma até performática, certo? Só que, se a gente não tem essa estatística aqui cadastrada, calculada, na verdade, ele simplesmente não voteia o norte. Então, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa sempre mandar calcular esses índices. Se eu der um botão direito aqui, por exemplo, e mandar aqui, Recomput Selectivity, no iBXpert ele ajuda a gente para isso, você consegue recalcular as estatísticas desse índice aqui. Então, vou mandar recalcular e aí ele está executando esse comando aqui, sete estatísticas, index e aí o nome do índice. Então, é o produto teste IDX1. Comita a transação e perceba, agora sim, agora esse índice aqui ele está com a estatística calculada. Então, em uma situação que você tem uma estrutura mais complexa, já tem dados preenchidos, já tem vários campos lá com indexação e tudo mais e a estatística está calculada, o Firebird vai conseguir diferenciar. É melhor utilizar o filtro no campo data, crescente ou decrescente? E se eu tenho um índice aqui com vários campos, ou seja, um índice composto, o ID, vírgula data, vírgula ID pessoa, sei lá, você tem vários campos aqui dentro do mesmo índice. Será que o Firebird vai conseguir identificar isso se você tiver a estatística bem calculada, bem apurada? Sim, aí consegue. E lembrando, o Firebird não recalcula isso daqui automaticamente, você precisa rodar isso com o tempo, certo? Periodicamente você precisa rodar. Ah, de quanto em quanto tempo? seria interessante rodar. Vamos colocar aí a cada, sei lá, a cada 15 dias nessas tabelas que tem mais movimentações, tabela de venda, tabela de venda item, é interessante você deixar sempre bem calculado. Cadastro produto nem tanto, certo? Cadastro produto nem tanto. O que você precisa ter uma ideia aqui é o seguinte, ah, entrou um registro e eu preciso recalcular? Não, não precisa. Por quê? Porque isso daqui é para dar um norte para o Firebird para ele saber qual índice utilizar. Não quer dizer que ele, vamos supor, nesse caso aqui que estava zerado, não quer dizer que o Firebird não sabe exatamente onde está a informação, quer dizer que ele até sabe, só que ele não sabe qual é a melhor forma de se chegar até ela, certo? Então, quando a gente tem essa estatística calculada, ele sabe, esse índice aqui, que está com um número bem pequenininho, ele tem uma possibilidade de chegar mais rápido na informação do que um outro índice aqui que está zerado, por exemplo, certo? Então, o Firebird vai optar pelo que tem estatística calculada, certo? Então, essa daqui é a dica número 1, certo? Então, alguma dúvida aí com relação a essa dica? Vou voltar aqui para a câmera com o chat. Ah, e toda vez ele atualiza aqui e limpa a tela, olha só que safado. Então, vamos lá. Então, quem tiver alguma dúvida aí, certo? Deixa eu só ver aqui se está tudo certo. Vamos lá. Temos 35 pessoas no YouTube, legal. No Facebook temos uma pessoa. É, no YouTube geralmente sempre dá mais mesmo e o Facebook hoje está mais tranquilo. Então, vamos lá. Prontos aí, pessoal? Para a dica número 2? Só aguardando o chat de vocês. Existe uma forma de automatizar esse processo? Boa, Josemar. Existe sim. No caso dessa automatização, existe como você implementar ela em PSQL, inclusive existe aula já dentro do treinamento de PSQL para quem é aluno que você já tem acesso a esse código em PSQL de automatização. Então, você escolhe lá de quanto em quanto você quer que o Firebird execute e ele vai executar isso aqui automaticamente para você. Beleza? Alexandre falou show de bola, maravilha, tudo certo, Newton, boa noite, boa noite, seja bem-vindo, Josemar, boa, vou procurar lá, valeu, show de bola. Então, vamos lá. Dica número 2, dica número 2. Quando você tenta fazer uma junção sem um relacionamento bem definido, certo? Então, em números, em números, em números relatórios você tem junções para serem feitas e essas junções se não tiverem bem definidas você não vai conseguir ter performance. E esse é um erro que acontece com muitas pessoas, muitas pessoas mesmo, eu já vejo aqui no canal, porque tem muita gente que me passa script e fala assim, é, estou com um problema nesse script aqui que ele está muito lento ou às vezes vai falar sobre outro problema, não é nem sobre lentidão, mas vai falar assim, como que eu faria uma soma dessa informação aqui assim sensada. Quando eu bato o olho no script, eu vejo nitidamente, às vezes, que tem algum tipo de problema de junção ali, certo? Então, a junção, ela acontece em inúmeros relatórios, olha, são vários, vários, vários relatórios que possuem junções, vocês sabem disso, se duvidar, 95% dos relatórios de vocês tem junções, junções com várias tabelas, inclusive, e aí vem inner join, left join, inúmeras possibilidades, e para essas junções, se elas não estiverem bem definidas, com o relacionamento entre as tabelas bem definido, você vai ter problema, certo? Então, o que acontece? A gente tem uma possibilidade, eu tenho uma tabela aqui para poder exemplificar isso para vocês, vou colocar aqui na minha tela de volta do computador, então vamos lá. Eu tenho duas tabelas aqui, que é a tabela playlist e playlist item, é como se fosse playlist de músicas, eu coloquei dados aleatórios aqui, certo? Então, a gente tem aqui, na tabela playlist, eu tenho o ID e a descrição da tabela. na tabela playlist item, eu tenho o ID da playlist e tenho outro campo aqui informativo só, e o ID da tabela playlist item, certo? Perceba que esse cara aqui, ele não tem uma FK definida, certo? O fato dele não ter uma FK, e tem gente que não gosta de usar a FK, mas ela é extremamente importante para que você tenha integridade nas suas consultas, então, junto com uma FK, sempre tem um índice, certo? Porque quando você cria uma FK, automaticamente ele cria índice sobre esse campo aqui. Então, essa tabela aqui, ela já está populada, tanto a playlist quanto a playlist item. Se a gente observar aqui, na parte de constraints e foreign keys, que são as chaves estrangeiras, não tem nada aqui, certo? Se eu observar a parte de índices também, eu tenho o índice no campo ID, que é a PK da tabela, e tenho o índice aqui no campo PAG, beleza? Então, os dois aqui tem a estatística calculada, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Olha só, vou fazer um select dessa forma aqui, select, pronto, playlist, pronto, ficou errado, playlist, certo? P, vou juntar com join, certo? Seria join, inner join, a mesma coisa, então join, playlist item, só arrumar aqui, playlist item, vou chamar de i, certo? on i.id playlist igual p.id, beleza? Então, aqui, veja bem, eu tenho p.id, descrição, e vou fazer aqui uma contagem, count i.id, certo? E aqui vai ser a quantidade de item, beleza? Vamos lá, se eu colocar, faltou o group by aqui, group by, 1 e 2 para pegar a primeira e a segunda coluna, veja bem, vou colocar um filtro aqui, where p.id igual a 10, certo? Pegando uma playlist aleatória aqui, porque eu sei que tem mais de 900 playlists aqui dentro, olha só, certo? Então, tem várias playlists aqui preenchidas. Então, eu estou fazendo a junção aqui, a utilização do join, está dizendo que a junção entre as duas tabelas é obrigatória, certo? E estou colocando aqui que os campos de ligação são esses aqui, o id da playlist e o p.id. Então, se eu dou um shift up 9 aqui, eu estou fazendo o filtro pelo campo id, que é um campo indexado da tabela playlist, ele me retornou apenas um registro da tabela playlist de forma agrupada, certo? E contou todas as variações de itens, 10 mil itens aqui. Se eu observar a performance, 9 milhões de registros aqui na tabela playlist item foram lidos, certo? Então, está certo? Completamente errado, certo? Por que isso aqui acontece? normalmente isso daqui é falha lá no início do projeto, na hora que você cria a estrutura dessa tabela, certo? Então, apesar de eu ter criado o campo da FK na tabela playlist item, o campo em si, né? Aqui, o campo da chave estrangeira, a id playlist, certo? Mas eu não defini ela como FK, já acabou com a minha performance, beleza? Então, aqui eu preciso sempre ter atenção de criar uma FK, é obrigatório ter uma FK? Não, você pode vir aqui e criar um índice na tabela no campo id playlist que ele vai funcionar 100%, certo? Só que a FK nesse caso, ela além de criar o índice automaticamente, ou seja, você não precisa criar você por si só, ela, quando você cria uma FK ele já cria o índice sozinho, além dele fazer isso, ele te garante de que existe uma integridade entre as duas tabelas. Então, na hora que eu entro aqui no id playlist dessa tabela aqui da playlist item e dito um número que não existe aqui, tipo, sei lá, 10 mil, que eu sei que não existe esse número de playlist lá na tabela playlist, eu tenho certeza de que a FK vai me barrar, certo? Então, ter a FK vai te ajudar muito em manter a integridade. Então, botão direito aqui, vou vir em Create FK, certo? Forne aqui, aqui eu vou dizer qual é a tabela de origem, que é a dona desses dados aqui, vou colocar aqui que é a playlist, beleza? e ele já referencia aqui o campo ID. Lembrando que o campo ID lá na tabela playlist precisa ser PK, se ele não for PK você não consegue fazer um relacionamento, por quê? Porque FK é a chave estrangeira, o que é uma chave estrangeira? É uma chave de outra tabela, certo? Então, quando eu falo assim, esse aí de playlist aqui, ele é a chave de outra tabela, então você tem que identificar aqui e fazer o relacionamento com uma chave da outra tabela, certo? Por isso, é literalmente isso. Vou dar um ok aqui, ó, ele está demorando um pouquinho porque ele vai validar se dentro da tabela playlist item existe algum ID de playlist que não está presente lá na tabela playlist, certo? Assim que ele terminar de validar, já que são 9 milhões de dados, né, de registros, ele demora um pouquinho mesmo. Assim que ele terminar, ele já libera aqui, ó, o botão close dizendo que já está pronto. Então, se não der nenhum erro, já está tudo pronto, ele já fez a criação aqui. Beleza! Então, fiz a criação aqui do nosso ID de playlist, agora, se eu executar essa mesma consulta aqui, ó, que antes tinha dado, agora já sumiu aqui, né, mas antes tinha dado uma leitura de 9 milhões de registros na tabela playlist item, Shift F9, ele executa muito mais rápido e além de executar muito mais rápido, olha só, levou 16 milissegundos, tá certo que esses dados já estavam em cache, certo? Mas levou 16 milissegundos para poder executar, fez a contagem aqui dos 10 mil e a parte de performance fez a leitura de apenas 10 mil registros na tabela playlist item. 10 mil para 9 milhões dá muita diferença, né? Então, só aqui a gente ganha muita, muita, muita performance só o fato de você ter o cuidado de ter FK aqui nas tabelas. Beleza? Alguma dúvida aqui em relação a isso? Há pouco tempo também eu fiz um vídeo relacionado a isso, mas eu sei que sempre tem gente nova no canal, sempre tem gente entrando, às vezes a pessoa não viu aquele vídeo, mas pode acontecer de fato ter passado batido, certo? Mas isso aqui é extremamente importante e eu estou reforçando aqui no conteúdo de hoje justamente porque acontece muito, certo? Acontece muito mesmo, certo? Então, o Wagner já chegou lá no Facebook, já falou boa noite, boa noite, seja bem-vindo, do Wagner. Show de bola, o pessoal está firme e forte aí, está aumentando a quantidade de pessoas, tranquilo aqui com relação a essa dúvida, certo? Então, prontos para a próxima dica aqui? Terceiro e último erro fatal. Aí o José Marge já falou, deixa o like aí, galera, show de bola. Suave na nave, o Alexandre falando, beleza, maravilha. Então, deixa eu ver aqui, Genilso falou assim, importante mesmo a sua dedicação conosco, show de bola. Então, o negócio, cara, tem que ter banco de dados rápido, não adianta nada. Ah, você tem uma Ferrari e está andando em primeira, boa, não adianta nada, tem que andar forte mesmo. Tiago falou assim, Edson, o que é mais performático, índice composto ou criar dois índices separados, tá? Isso já vai ser tema para uma próxima live, certo? Eu, particularmente, só adiantando aqui, eu particularmente prefiro criar índice separado, mas todos têm suas vantagens e desvantagens, beleza? Deixa eu ver aqui, o que mais? O Diego falando assim, quando criamos uma FK, o que é melhor? Estar no Delete, né? Cascade, No Action ou Set Null? Depende, tudo depende, certo? Se você tem uma tabela de produtos que está ligada com a venda item, por exemplo, já também isso já é assunto para outra live, mas vamos lá. Se você já tem uma tabela de produtos que está ligada na venda item através de uma FK, cara, se você deixar o seu cliente deletar um produto, você está excluindo o histórico de muitas vendas, certo? Então, isso não pode acontecer. Nesse caso, eu sempre deixo No Action, certo? Para ele não deixar. Se você deixar no cascade, ele vai sair deletando tudo. Se você colocar Set Null, você vai setar nulo em todos os registros da venda item que referenciava esse produto. o que vai acontecer? Você vai ter um monte de registros de venda lá que você não sabe de que produto foi, ou seja, você perde todo o histórico também, certo? Então, eu prefiro, na maioria dos casos, utilizar o No Action para ele não fazer nada, não permitir exclusão, beleza? Então, vamos lá para a nossa terceira dica, que, consequentemente, é um terceiro erro fatal, que acontece muito, e se você está utilizando dessa forma, vai acontecer com você também, certo? Seus relatórios vão ficar lentos também. Então, nesse caso aqui, olha só, a gente já vai falar sobre esse terceiro erro, que é a descaracterização de campos. Quando você descaracteriza um campo, você está simplesmente matando a performance do seu relatório, certo? Então, o seu relatório tem, até era para ter uma performance boa, está bem indexado, você fez o recálculo das estatísticas de forma correta, lá no momento certo, quando já tinha dados inseridos lá nessa tabela, porém, você descaracterizou o campo. Uma vez que você descaracteriza o campo, acabou, certo? Você não consegue mais ter performance. Então, vamos lá. Voltando aqui para a tela do computador, eu tenho uma tabela de exemplo para esse detalhe que é o seguinte, nem todo mundo sabe o que é descaracterização de campo, né? Então, vamos lá. Select, só colocar minúsculo aqui também, toda hora eu estou colocando para maiúsculo, não sei porquê. Select from log stock le, certo? Vou colocar aqui alguns campos, le ponto, id de produto, data e hora de movimento e movimento para dizer se é entrada ou saída, certo? Aqui na tabela log stock, eu tenho esses campos aqui que eu quero listar, certo? Eu tenho vários registros aqui dentro, tem mais de 500 mil se eu não me engano. Daí, eu quero fazer o seguinte, olha só, vamos só observar o que tem aqui na tabela log stock, que o data e hora de movimento é um campo do tipo time stamp. Se eu observar aqui em data, que são os dados da tabela, vou dar um control and aqui só para vocês verem, olha só, tem lá os seus 512 mil registros, certo? Então, perceba, eu tenho data e hora preenchida aqui, certo? Log stock é o que? Normalmente o produto, toda a movimentação que acontece nele de entrada ou saída para venda, para consumo, para saída por perda, balanço, entrada de mercadoria, qualquer coisa que aconteça relacionada ao produto cai dentro da log stock, certo? Então, essa tabela aqui, ela possui data e hora da movimentação, que grava hora, minuto e segundo, certo? Então, tem aqui, hora, minuto e segundo gravado certinho. Beleza. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Eu quero fazer um filtro para buscar toda a movimentação que aconteceu em uma determinada data, certo? Então, eu vou vir aqui no F12 e vou colocar um filtro. Ué, LE ponto, colocar assim, DH movimento igual a uma data específica, 1 do 1 de 2020. Ou posso até colocar aqui, 2 pontos P, data, movimento, certo? Movimento, Beleza. Então, quando eu dou um shift F9 aqui, ele já vai trazer esse data movimento com o tipo de dados timestamp, certo? Aliás, ele trouxe até date aqui, mas ele colocou, foi um erro de interpretação aqui do IB Expert, porque como ele trouxe data e hora, é timestamp, não é date, certo? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, 20 do 1 de 2020, certo? Então, vou colocar essa data, que eu sei que é a data que tem movimentação lá, vou deixar a hora zerada, vou dar um ok. O que acontece? Me retorna zero, certo? A mesma coisa se eu fizer assim, do jeito que eu estava fazendo, 1 do 1 de 2020, certo? Shift F9, não apareceu nada. Vou vir aqui no performance, nada, não fez nenhuma leitura, justamente porque eu tenho índice nesse campo de data aqui. Beleza. Qual que é o problema aqui? É que esse campo aqui, por ser timestamp, ele está trazendo, ele está trazendo data, hora, minuto e segundo, tudo junto, certo? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou comparando campo de data, certo? Mesmo que eu escreva date aqui, para a gente afirmar que esse campo aqui é um campo de data, vou dar um shift F9, ele mesmo assim não encontra registro nenhum e tem registro nessa data aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar esse date aqui só para não confundir, certo? Então, vou colocar aqui, cast, abro parênteses e aqui eu vou colocar assim, sdate, certo? Fecha parênteses aqui, shift F9 e perceba que a gente tem aqui todos os registros do dia 1, independente da hora que ele foi gerado, certo? Então, retornou aqui, 1.253 registros. Vamos ver aqui na performance, 512 mil registros. Então, está extremamente errado, olha só. Lá na logstock, eu tenho um índice aqui, no campo DH movimento, inclusive de forma crescente e decrescente, mas por que ele não utiliza esse índice, já que eu tenho esse campo aqui listado no meu WHERE, certo? Eu estou fazendo o filtro pela data, mas por que ele não faz a utilização do índice, certo? Então, por nenhum deles, inclusive, né? Será que é porque não está calculado? Na verdade, ele está. Está com um bom número aqui, inclusive, quanto mais próximo de zero, melhor, certo? Então, o que acontece aqui? Olha só. Só o fato de eu ter colocado aqui um cast as date, eu descaracterizei meu campo. Se eu fizer isso aqui, por exemplo, mais zero, descaracterizei o campo, certo? Tirei a característica dele. E que característica é essa? Se o meu índice é sobre data e hora do movimento, é data e hora do movimento e mais nada. Se eu fizer uma contagem, uma concadenação, nesse caso aqui, uma soma, se eu fizer um cast, se eu fizer um coalesce dentro desse campo aqui, acabou. Descaracterizei ele, certo? Tirei a característica principal, original do campo. Por quê? Porque se eu faço um cast as date, eu estou falando o seguinte, não é mais timestamp, agora é tipo date. Se ele é do tipo date, então o que vai acontecer? Ele vai mudar, porque o Firebird, ele entende que esse índice aqui, ele sabe onde está a cada data e hora, desde que seja do tipo time stamp. Se é do tipo date, ele já não sabe, certo? Então, o que acontece aqui? Se você fizer um cast da data de movimento as date, você tem duas possibilidades. Ou você cria um novo índice com essa expressão aqui, ou você faz um tratamento no parâmetro, certo? E eu particularmente indico o seguinte, o que é melhor? Será que eu crio um índice por essa expressão aqui, ou será que eu crio uma alteração no parâmetro que está chegando, certo? Então, o seu cliente, ele vai informar uma data, certo? Só uma data. Daí, olha só, vou tirar esse cast daqui e vou fazer o seguinte, seu cliente, no caso, informou aquela data lá, que é o pDataMovimento, certo? E eu vou colocar aqui, cast as date, para forçar ele a informar uma data, olha só, ele vai informar uma data mesmo, não informa mais hora, beleza? Então, o que acontece? Já que eu sei que o meu campo aqui é timestamp, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer assim, esse cara aqui que eu estou pedindo para ser informado como um data, eu vou concatenar ele com um espaço e 002.00, certo? Todo esse conjunto aqui eu transformo em timestamp, certo? Então, aqui, fazer assim, cast, abro parênteses, as timestamp no final, certo? Então, eu tenho uma data que eu estou concatenando com o espaço, a hora e o minuto e posso até colocar segunda aqui, mas se eu não colocar ele subentende que é zero, certo? Então, aqui, coloquei essa data de movimento dessa forma, então, eu coloco que vai ser a partir da zero hora, só que lembrando, com igualdade ainda não vai dar certo, e aí eu mudo aqui, between, certo? Entre a data inicial, vamos dizer assim, vou dar um control D aqui para a data final, que daí aqui, é 23592.59, tem que lembrar dos segundos, porque se acontecer, se eu deixar assim, é 2359.00, se acontecer uma venda lá, um registro no logstock, as 2359.01, acabou, já não entra na contagem, fica errado, certo? Então, aqui, já não entra no resultado, então, aqui é 59. Beleza, então, eu tenho esses dois caras aqui, coloco um end aqui por causa do between, então fica entre a data inicial e a data final, perceba que lá na minha aplicação, eu vou pedir um parâmetro só, eu vou alimentar só a data, do dia 1, certo? E esse cara aqui, essa concatenação, eu estou mexendo somente no parâmetro que vai ser comparado, e não mais no campo da tabela logstock, ou seja, se eu não descaracterizei o campo da tabela, eu vou conseguir utilizar o índice dele sem problema. Se eu descaracterizar um parâmetro, não importa, porque o parâmetro ele é a primeira coisa a ser compilada. Primeiro, o Ibexpert vai, Ibexpert não, Firebird, ele vai interpretar esses caches aqui para ele poder montar as datas aqui, inicial e final, daí sim ele vai fazer a consulta lá na tabela. Então, primeiro ele interpreta os filtros para depois interpretar o resultado que ele precisa, certo? Então, desse cara aqui, vou dar um shift F9 aqui para você ver, ele me pede a data só uma vez, então eu vou colocar aqui 1 de 2020, que era a data que eu estava colocando, vou dar um ok e aí ele traz todo o resultado para mim. Olha só, são aqueles mesmos 1.253 registros, porém a performance agora está fazendo a leitura somente deles e nada mais. Esse é o certo. Isso é o que a gente quase engasguei aqui. Isso é o que determina se o relatório está rápido ou não, certo? Se ele está exportando num tempo relativamente rápido, como estava antes, certo? Então, se eu observar aqui no histórico, olha só, vou pegar esse cara aqui, do jeito que a gente estava fazendo, tá? Então, vamos lá, colocar ele aqui em cima, que é do jeito que não é indexado, ele fez a leitura aqui de todos os dados, eu deixei o shift F9 aqui, em 313 milissegundos, é um tempo extremamente rápido, só que é um relatório lento. Por que ele é um relatório lento? Porque ele está fazendo muito mais leitura do que deveria, certo? Se eu observar aqui, esse cara, shift F9, vou colocar a mesma data, um do 1 de 2020, vou observar aqui, que ele fez a leitura em 15 milissegundos, então, aí vamos para a conta, né? Trazer a calculadora aqui, 15 dividido por 313, se não me engano foi isso, ou melhor, 313 dividido por 15, dá 20 vezes mais performance no seu relatório, ou seja, ele fica praticamente instantâneo, e perceba, ah, mas o primeiro aqui, ele foi rapidinho, porque estava no cache, beleza, esse aqui também estava, mas de qualquer forma, ele foi 20 vezes mais rápido, certo? Então, aqui, só o fato da gente não mexer no campo, que tem índice, e mexer somente no parâmetro, já dá para a gente uma performance muito melhor. Beleza? Gostaram aí dessas dicas? O que vocês acharam? O Alexandre, ele já falou, show, maravilha! Esses são os erros mais fatais que acontecem em várias situações, e esses erros, cara, por acontecer em vários lugares, as pessoas, às vezes, não enxergam esse tipo de problema acontecendo, acham que está tudo certo com o relatório, que está rapidinho, 313 milissegundos está ótimo, só que, cara, esses 313 milissegundos, rodando várias vezes, por vários clientes diferentes, clientes, que eu digo assim, usuários diferentes, e um servidor que já não é tão bom, de repente, se você está em nuvem, aqui eu estou local, aqui é máquina de desenvolvimento, máquina de desenvolvimento é tudo sempre rápido, botou lá no cliente, cara, vai começar a ter um monte de problema de lentidão, você vai achar que está tudo certo, um select relativamente simples, você observa aqui, bate o olho e fala, não, cara, isso aqui está simples, mas é um erro que acontece em muito, 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 muito lugar, e as pessoas não enxergam, porque assim, existem, como já ouvi falar bastante, existem dois tipos de problemas, aqueles que são lacunas, aqueles que são pontos cegos, lacuna é aquele tipo de coisa que você sabe que você fez de um jeito que não está tão legal, você não tem tempo para poder executar de uma forma melhor, mas você consegue, mas você sabe disso, você tem consciência disso, agora o ponto cego é o pior de todos, porque você não sabe que está fazendo errado, acha que já está na melhor possibilidade, e aí você, de repente, se depara por uma coisa que era para ser muito mais rápido, certo? Então, o cuidado que você tem que ter, lógico, é com as duas situações, com lacuna e com ponto cego, agora, se você simplesmente não dá atenção para os seus pontos cegos, aí, meu amigo, Ah, Edson, Edson, quais são os pontos cegos? Não tem como saber, certo? Você não tem como saber, porque você está dentro do seu nível de conhecimento, por exemplo, não estou julgando aqui se é pouco, se é muito, nem nada disso, mas você está dentro do seu nível de conhecimento, da forma que você costuma fazer, mas se você não abre o seu espaço, assim, de tempo, por exemplo, para dar uma olhada em outras formas de se fazer, para que você desenvolva as suas técnicas, você simplesmente tem um ponto cego aí, que você não vai atacar jamais, certo? Então, importantíssimo que a gente sempre dê atenção, para essas questões de performance aí, do nosso banco de dados, hoje, com um detalhe simples, eu mostrei para vocês, que a gente consegue obter 20 vezes mais performance, certo? Imagina para um relatório muito mais complexo, qual é o impacto que isso aqui vai causar, quando o seu banco de dados está lá em nuvem, ou em um servidor que está rodando no Wi-Fi, aquele cliente que não quer botar uma rede cabeada, não, cara, vou rodar no Wi-Fi, porque o Wi-Fi aqui é bom, meu notebook é bom, comprei o Positiva esses dias, o vendedor disse que é bom, é desse jeito, eu sei, então vamos lá, então o José Marge falou ali, top, deixa eu ver, o Dário falou, gostei, show de bola, Fernando também, incrível, muito bom, Laerdes, bom demais, Tiago, falou assim, putz, muito top, passei por isso na prática, é, penei geral, quando eu resolvi, o cliente ficou hiper feliz, olha aí, então faz muita diferença quando você consegue ter esse tipo de, de cuidado nas suas consultas, e o Laerdes falou assim, pensando em uma data, vou descaracterizar se fizer assim também, extract year from campo data, igual a ano, extract month from campo data, igual a mês, sim, você está descaracterizando, caracterizando, então isso daí, não é uma boa prática, tá, se você fizer isso, ou você cria um índice por expressão, ou você faz dessa forma que eu mostrei aqui, que eu acho melhor dessa segunda forma, onde você trata, o parâmetro que é passado, para que ele seja compilado, primeiramente, e depois você vai atacar, no caso do Firebird, né, vai atacar a tabela lá, beleza? Deixa eu ver aqui, o Osmar falou assim, Edson, segui a dica que você deu, em outra live, sobre chave estrangeira, eu fiquei boquiaberto com a performance de um select que era super lento, olha aí, então a gente tem vários casos aí de melhoria de performance, simplesmente mudando detalhes, e isso, Osmar, eu tenho certeza que era um ponto cego seu, certo? porque a princípio, se não fosse um ponto cego, é muito provável que você já teria resolvido, né, porque quando a gente tem a consciência de um erro que a gente está cometendo, um erro, ou de repente alguma coisa que você está fazendo ali, paliativo, para depois sair a solução definitiva, aí, beleza, uma hora você vai tratar, agora, quando você, é, se depara com uma situação que você não conhecia, e aí você olha para trás, para os seus relatórios que você já desenvolveu, aí você começa a enxergar um monte de problema, beleza? Deixa eu ver aqui, vamos lá, e o Osmar falou assim, já passei a atender a maioria dos meus, a alterar, a maioria dos meus relatórios no sistema, melhorou muito, obrigado pelas dicas, show de bola, Laerdes, eu tenho o Ibexpert pago, como você fez para popular mesmo a tabela, vai lá em Tools, é, Test Data Generator, certo? é, Fernando falou assim, Edson, nosso Firebird, nosso Firebirdiano brasileiro, com nível internacional, Ibexpert, show de bola, show de bola, beleza galera, então, por essa live é isso, muito obrigado pela participação de vocês, deixa eu ver aqui, temos 40 pessoas ao vivo, muito obrigado pela participação de vocês, essa live vai se encerrando por aqui, então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau. tchau, 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 tchau,